Aqui é a Judá Bertelli, estamos aqui na Intimidade no Bosque, Luiz, Gabriel e eu. Hoje é dia 21, terça-feira, meio-dia e 53 do ano 2019. Estávamos meditando aqui, gravando alguns programas, começamos a conversar e me veio algumas coisas que eu preciso gravar e registrar. Eu me lembro quando eu voltei com a família, depois de um tempo fora do Mato Grosso do Sul, ficamos um ano e oito meses fora, voltando do Paraná, minha família voltou por terra de carro e o caminhão de mudança e eu segui de avião diretamente do Paraná para Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E quando eu estava sobrevoando antes de chegar em Campo Grande, terra do avivamento, eu me lembro que o Senhor falou no meu coração a respeito de Mordecai. Mordecai foi um homem íntegro na Bíblia, você lê lá no livro de Esther, que ele criou uma filha que não era dele natural, chamada Esther. Criou nos caminhos do Senhor e na submissão, lealdade e respeito a uma paternidade. O Bíblia disse que nos últimos tempos ele viria no Espírito de Elias, está lá em Malaquias, no finalzinho, que converteria o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais para que não venha e fira a terra com maldição. E o Senhor me disse um tempo atrás, disse eu vou trazer a revelação da honra no coração dos filhos, porque é princípio da palavra. Honra teu pai e tua mãe para que você prospere e você tenha vida longa. Então, a prosperidade e a longevidade estão condicionadas a princípios. Quando você se submete, honra, respeita, pais espirituais autênticos, você tem prosperidade e tem vida longa. E ali ele me trazia a palavra de um pai autêntico chamado Mordecai, que ele criou uma filha que não era dele para reinar para um propósito. E se você for ler o contexto todo, você vai ver que o propósito no coração dele nunca foi de se promover. Esse é um tempo que nós temos que nos posicionar em todos os setores, entendo eu. Nós precisamos participar dos sete montes, se você já ouviu falar. Precisamos de peças-chave do reino, não do império pessoal, do reino. Porque Jesus disse para pregar o reino, é isso que ele falou, o reino, o reino invisível, o reino de Deus, e não o império pessoal. Há muita gente falando de reino, mas na realidade o coração Deus conhece, quer construir um império pessoal para se promover. E por isso e para isso, faz qualquer coisa que é preciso. Então a pergunta é, o que você está fazendo é para quem? O que você está fazendo é para quem? É para Deus ou é para você? Quais os intentos do coração? Quem sabe na caminhada você ficou cego e perdeu o caminho, está à beira do caminho nessa área. Levou tanta pancada que agora você está construindo é para você, primeiro. Segundo, o que você está construindo é para quê? Para que você está construindo isso? Para implantar o reino de Deus na face da terra ou para construir um império pessoal? Uau! E o que você está construindo é para quem? Faça essas perguntas, para quem você está construindo? Para Deus? Ou você quer agradar as pessoas e está construindo algo pessoal? Então Mordecai não. Mordecai, ele cria uma filha que não era dele para um propósito, dentro de princípios de subição e autoridade. E Esther, no momento crucial da nação, a filha que ele criou, ela é colocada no palácio com um propósito. Enquanto isso, ele não colocou uma filha lá para quê? Para se beneficiar. Não, não, não. Para que ele pudesse ter um cargo, influência, para que ele pudesse ganhar uma rede de televisão, ou para que ele pudesse ganhar mais um terreno, uma construção, ou colocar alguém num cargo-chave, ou ele mesmo se promover, agora ser o cara que fosse mandar no governo. Quais são as intenções do nosso coração? Deus conhece. E nesse tempo, o fogo vai passar queimando a palha, só o ouro vai ficar. Quando a tempestade vem, só o ouro fica. Deus sabe tudo que tem sido construído e Deus conhece cada coração e cada pessoa e a motivação de cada coração. A palavra nem sai da boca, ele conhece tudo. Deus está vendo tudo. Deus está vendo. Você olha a história, muita gente pensa que Deus perdeu o controle. Não, meu irmão. Olha a situação de Moisés em frente ao Mar Vermelho. Deus não perdeu o controle. Não. Parece, mas era uma armadilha para Satanás para pegar ele. Ei, há uma batalha espiritual na nação brasileira. Satanás está ali atrás, eles saíram, né? Nós saímos aí do Egito, daquela prisão, daquela escravidão. Estamos marchando, estamos aí, olha, avançando. De repente, parece que a coisa está encurralada, parece que está fechada, igual aconteceu com o exército mais poderoso da terra que vem atrás e tal. Mas eles estavam no caminho certo. Eles estavam trilhando. Num toque de Moisés, o Mar Vermelho se abriu. Num toque, todo o exército inimigo foi envergonhado. Eu quero dizer uma coisa para você. Está uma confusão total aí para tudo quanto é lado. E as pessoas pensam que vai haver retrocesso. Mas Deus continua no controle. E Deus ainda tem seus profetas na terra. Eu quero declarar cego todo o exército inimigo que está vindo aí armando contra o avivamento e o projeto que Deus tem para o Brasil e para as nações como um celeiro de missionários e como terra do avivamento. O inimigo seja cego no poderoso nome de Jesus e haja uma babé espiritual na comunicação dos demônios. como aqueles homens que guerrearam entre si quando cercou o exército de Deus, aqueles três exércitos, se matando entre si. Vai haver uma confusão por esse tempo entre esses que estão armando na terra. Vai haver uma confusão não só lá no governo, como também nas denominações e placas. Por quê? Porque o que eu estou vendo? Eu estou vendo conspiração. E ó, para que haja uma conspiração no governo natural da terra, tem que haver uma legalidade, um portal. Porque os céus são os céus do Senhor e a terra Ele deu aos filhos dos homens. Então veja só, Deus não faz nada sem antes avisar os seus servos e os profetas. O que tem acontecido? Tem havido uma legalidade, um portal, através de homens espirituais, sacerdotes que têm dado essa legalidade, preparado cama de gato contra os seus líderes para tentar abortar um projeto de avivamento. Mas Deus está vendo tudo isso. E sabe o que vai acontecer? Do mesmo jeito que a Amã armou uma forca para Mordecai, que tinha um propósito que era o bem-estar de todo o seu povo, que era um pai espiritual autêntico, da mesma maneira, homens têm armado, quer seja por seus líderes espirituais. Isso tem refletido também lá no Congresso. Pessoas ao redor do presidente, pessoas ao redor de autoridade nos estados que estão ali, mas que são falsos, aproveitadores. E Deus está vendo tudo isso. Sabe o que vai acontecer? Na forca que eles prepararam contra Mordecai, eles mesmos nessa armadilha vão cair. Porque a partir de agora, os anjos do Senhor estão perseguindo, como aconteceu com Moisés em frente ao Mar Vermelho. O que aconteceu? Quando Moisés exerceu autoridade, o anjo foi para trás do povo de Deus que estava indo na frente. Uau! E a nuvem também foi para trás. Enquanto o anjo era confusão para o exército inimigo, e a nuvem era confusão, era proteção e escudo, a glória, a nuvem, a presença para o povo de Deus. O que está acontecendo? A nuvem está protegendo o Bolsonaro, sua esposa, sua família, e aqueles que estão alinhados com o propósito do céu para esse tempo. Porque o Brasil é terra de avivamento, e ninguém vai impedir o que Deus tem para o Brasil. Então veja, em nome de Jesus, está havendo uma confusão. A nuvem e o anjo já entrou agora em ação, não só lá no governo, porque primeiro houve uma legalidade de homens espirituais, porque tudo começa no reino do Espírito. homens que armaram cama de gato, preparando ali como a Amã preparou para Mordecai, que queria o melhor para o seu povo. Homens que querem o poder, homens que falam de reino, de honra, de humildade, mas o coração está longe dos seus líderes, e está longe do projeto de Deus. Deus conhece o coração. Deus conhece o coração de cada um. Deus tem prazer da verdade no íntimo. O que aconteceu com o traidor? O que aconteceu com Judas? Se enforcou. O que aconteceu com a Amã, que armou contra Mordecai? Se enforcou. Tem muita gente por aí falando de reino, muita gente aí falando de submissão, de honra, mas na realidade o coração está longe, porque na realidade tem outros projetos, como Lúcifer lá no trono, o Espírito de Lúcifer, tentando ser como Deus. Cama de gato, armadilha, e Deus está vendo tudo isso. E Deus começa agora a desarmar essas armadilhas, tanto em ministérios no Brasil, tanto em ministérios como também no governo. Vocês ouvirão um efeito dominó, um efeito cadeia, porque Deus vai começar a abrir o que está embaixo do tapete. Por quê? Porque essa batalha não é nossa. Nessa peleja, diz o Senhor, não tereis que pelejar. A nação está jejuando, está orando, tem muita gente buscando. Deus está ouvindo. É uma batalha espiritual terrível. E eu estou declarando que em nome de Jesus o anjo já passou para trás, a nuvem já passou para trás e começou a emperrar todas as carruagens de faraó. E houve uma confusão total. Ei, daqui um pouco você vai ver. A autoridade vai ser completada. Já está decretado. Quando eles passaram pelo mar, nós vamos passar pelo mar. Aqueles que querem o melhor para a nação brasileira, aqueles que querem o avivamento da nação brasileira, maior é o que está em nós do que está no mundo. Ah, mas não tem jeito. Não adianta. É o complô, é a teia de aranha. Não. O principado está debaixo dos nossos pés, porque a nação pertence ao Jesus. Brasil é terra de avivamento. Ei, em breve o Deus da paz esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. Eu quero declarar para todos aqueles que creem os trezentos lá de Gideão. Muita gente já pulou do barco, porque a motivação é o contrário. Mas os trezentos de Gideão, que estão com o propósito do Senhor, sabe o que vai acontecer? Eles vão tocar a trombeta, as muralhas vão cair, e o próprio inimigo vai se pegar entre eles. Esses demônios vão ladrar entre si e aqueles que são falsos, enganadores, tanto nos ministérios, nas igrejas por aí, quanto no governo, eles vão cair por terra e ser desmascarados como Amã e como Judas que se enforcou. Eu estou decretando isso. Eu estou declarando que o Brasil pertence a Jesus e é terra de avivamento. Brasil é exportador de fogo. Brasil é exportador do pau-Brasil, do fogo, desse fogo que tem em nós e é terra do avivamento. E ninguém segura o avivamento no Brasil, no Mato Grosso do Sul. Quando eu estava voltando, sobrevoando aquele avivião, quando voltei como pai no Mato Grosso do Sul, como um profeta, alguém que há 28 anos está no secreto, construindo, orando, semeando nesse estado, no Brasil e nas nações. Acabei de chegar de Washington, que Deus mandou fazer, junto com o apóstolo Léo e o pastor Alisson e o Valdir, um ato profético lá em Washington, que é a capital financeira maior do mundo, que é o centro das decisões. Depois fomos lá para Nova York, a alma se converter, o batido no Espírito Santo. Agora, em setembro, estamos fazendo famílias por Deus, que Deus mandou aqui no bosque há muitos anos atrás, lá em Nova York. Deus mandou fazer Grécia, intelectualidade, Roma, religiosidade, e mandou fazer em Nova York, mamon. Estamos fazendo uma série de famílias por Deus. No Brasil já fizemos 59, 5 nos Estados Unidos, 54 no Brasil. Estamos numa série fazendo nas capitais do Brasil e nas capitais do mundo. E agora já está programado em Nova York, em setembro, e nós daremos notícia do que nós vamos fazer lá, nessa série que Deus mandou fazer, nesse triângulo. Grécia, aqui embaixo, intelectualidade, Roma, religiosidade. Aqui em cima, no triângulo, aqui em cima, Nova York, mamon. Um trio que o diabo só copia, que tenta imitar o Pai e o Filho Espírito Santo para governar e manipular as nações. Mas está chegando o tempo de Deus. Se aproxima o maior vivamento de todos os tempos. A maior colheita de almas, a previsão é um bilhão de almas para Cristo e você está convocado. Eu rogo ao Senhor que envie trabalhadores para a sua seara. Homens que vão sair do império. Homens que serão resgatados da Babilônia. Homens e mulheres que, movidos pelo Espírito Santo, vão cumprir o seu propósito. Homens e mulheres que, assim como Mordecai e como Esther, eles queriam o quê? O bem-estar de todo o seu povo e a sua população. Então, quando eu estava sobrevoando o Mato Grosso do Sul, anos atrás, uns cinco anos atrás, retornando para o Mato Grosso do Sul, Deus falou comigo. Ele disse, filho, eu tenho ainda meus Mordecai. Pais, pais, assim como você, que querem o bem-estar do Mato Grosso do Sul e de toda a população. Mordecai e Esther. Filhos que não são legítimos, mas filhos do coração. Que juntos vão se honrar. Convertirei o coração dos pais, Mordecai, dos filhos, Esther, para que não venha e fira a terra com maldição. Com que propósito? Ei, tem muitos lobos enganadores aí. Pessoas que vêm falar de reino, de paternidade, colocam filhos lá na política, lá em cima, como colocaram. Para quê? Para promover o seu império. Para promover algo pessoal deles. Não estão nem aí com o reino. E por isso que você tem visto tantos escândalos. Mas esse é um tempo que será aprovado pelo fogo. Esse é um tempo que eu estou declarando. Que o tapete está sendo levantado. E a sujeira de trás, debaixo do tapete, ela vai aparecer. E muitos enganadores aí vão cair na sua própria armadilha. Como Amã e como Judas que se enforcou. E que planejou maquiavélicamente a derrubada dos seus líderes. Por quê? Porque o projeto e o coração estão em outro lugar. Mas esse é um tempo de verdade. 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 Esse é um tempo da verdade prevalecer. O Espírito da verdade vai levantar autênticos profetas. Por quê? Porque muita gente não está acreditando mais no profeta e no profético. Por quê? Não era diferente no tempo de Elias. O que aconteceu? Não é diferente no tempo de Jeremias. O que aconteceu? Era um punhado de profetas lá. No tempo de Elias, 850, na mesa de Acabe e Jezabel. Profetas que profetizavam só coisas boas, gordas. Mas Deus estava trazendo juízo e Deus estava trazendo a verdade que ia ser estabelecida. E houve aquela divisão e houve a chuva e um tempo de prosperidade sim. Mas por quê? Porque se levantou uma autêntica paternidade no Espírito de Elias. E aqueles escondidos a pão e água por obadias, eles vieram, prevaleceram e mostraram seus rostos. Muita gente que está aí, grande, muita gente que está nos palácios, muita gente que está na boa, que fizeram acordo com Acabe e Jezabel, vai ser desmascarado pela verdade nesse tempo. E Deus vai mostrar a diferença entre o bom e o mal, o que serve e o que não serve a Deus. E aqueles escondidos a pão e água que estão lá escondidinho. Ei, vou dizer uma coisa para você, eu não sou quanto a prosperidade, mas o João, em terceira João 2, diz, amado, faço votos na tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Uma prosperidade natural, física, riqueza, prosperidade, sem a alma próspera, é suicídio, é escândalo. É o que está acontecendo aí para todo lado. Olha a Europa, Deus veio e prosperou financeiramente. Eles não tinham estrutura, não tinham raízes, porque o cara tem que ter asas e raízes. Tem uma geração aí que tem asas, mas que não tem raízes. O que é raízes? Converterei o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais para que não venha e fira a terra com maldição, diz o Senhor. Cuidado, honra, honra autênticos pais espirituais. Não há pais que só querem o quê? Construir um império, colocarem filhos lá que não são deles ou até filhos espirituais num cargo estratégico para quê? Para se promover, para ter uma aposentadoria, para construir algo pessoal. Não, 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 não. Deus está vendo tudo isso. Deus está levantando pais e mães nesse tempo que Ele tem preparado no Espírito de Elias, que vão desafiar, que o céu vai descer, que vai ter resposta. Se prepare em respostas extraordinárias para homens que vão liberar palavras, que vão ser de juízo ou vão ser também de abertura de céus, de cidades e países inteiros. Por quê? Porque nos últimos tempos Deus vai restaurar o ofício profético e apostólico, porque edificaria sobre os fundamentos dos apóstolos e dos profetas. Continue orando, continue indo para o secreto, continue clamando por justiça, continue clamando para que Deus traga a verdade à tona nesse país, nessa nação, porque tem muitos lugares aí que são enganadores. Parece, mas não é. Amã parecia que iria o bem de todo mundo ali com o Esther, mas na realidade ele estava armando quando o povo de Deus. O que aconteceu? A forca que ele armou veio contra ele, contra ele próprio. E Mordecai mostrou o que ele queria. Ele só queria o bem-estar de toda a população. Ficou jejuando e orando pelo rei, livrou o rei. Tem muita gente aí que está longe do Bolsonaro, está longe de governadores, prefeitos e autoridades, não está próximo, está escondidinho, mas estão livrando de morte através do jejum e da oração e através de estar alinhado com o céu para proteger as suas autoridades e o seu governo. E tem muita gente que está perto, como aqueles dois eunuco lá, que queriam a morte do rei, do rei naquela época de Esther. Tem muita gente próximo que o coração está longe, está cheio de armadilho. Mas Deus está vendo tudo isso. E eu estou declarando, em nome de Jesus como profeta, que o inimigo vai ser vencido nessa nação. Levanta-te, Pai, dispersa os nossos inimigos e traga a verdade à tona, porque ninguém segura o projeto que Deus tem para essa nação. Essa nação é celeiro de missionário, um dos maiores celeiros do mundo. Essa nação é terra do avivamento. E nós profetizamos a queda das artimanhas e laços do passarinheiro, porque essa batalha não tem homem. Tem muita gente aí que desanimou, que até votou e tal. Ah, mas não tem jeito esse Brasil não. Está cancelada essa palavra em nome de Jesus Cristo, porque maior é o que está em nós, o que está no mundo. Como o rei Josafá, em 2 Cronicas 20 e 20, que ele olhou e falou, Senhor, nós não sabemos o que fazer, mas nossos olhos estão postos em Ti. Adoraram, ouviram o profético e o inimigo foi vencido. O inimigo está sendo vencido na nação brasileira. Vamos continuar jejuando, orando, profetizando. Vamos continuar liberando a verdade, porque esse país pertence ao Senhor Jesus e o presidente que nós colocamos lá, Bolsonaro, Michele, eles precisam de nós. Por quê? Porque é um novo tempo e um tempo em que Deus conta com cada um de nós. Deus está regimentando cada um de nós brasileiros. Para quê? Para que a gente pare de atirar pedra um no outro e que a gente construa altares de adoração e intercessão e cada um faça a sua parte, porque a nação somos nós, não é uma instituição. São organismos vivos em cada instituição. O trabalho do lixeiro na rua, o trabalho do médico, do enfermeiro, o trabalho do guarda noturno protegendo, o trabalho da polícia, o trabalho do político, do professor, enfim. Brasil somos nós. Brasil são pessoas. Tirou pessoas? Para tudo. Então você está convocado para orar pela nação, para que juntos possamos transformar e mudar a nação brasileira. Shalom Adonai. Pai, em nome de Jesus Cristo, aqui nesse lugar onde eu tenho estado há quase 14 anos, onde eu tenho estado há 28 anos no secreto contigo, eu clamo ao Senhor pela nação brasileira. Eu clamo ao Senhor para que a Tua justiça, a Tua verdade resplandeça na nação brasileira. Que os gigantes e os gigantes caiam por terra em nome de Jesus. Que haja uma confusão total, uma babel na comunicação dos demônios e que o Brasil seja colocado no lugar que o Senhor tem, como terra do avivamento e uma nação que vai enviar missionários para o mundo inteiro, Pai. Uma nação próspera e abençoada, porque o brasileiro é um povo escolhido por Deus na terra, em nome de Jesus. Shalom Adonai. Deus abençoe.